E nós deixou o camarote pesadão você nem viu Cinco mil só de whisky, Red Bull foi mais dez mil Não adianta tentar só entrar com pulseira vir Se for pra contar de mil, nesse baile já foi quinze Só as melhores do lado, paniquete igual modelo No camarote dos irmãos, tá ligado é desse jeito Só o whisky, Red Bull liberado à vontade Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave E nós deixou o camarote pesadão você nem viu Cinco mil só de whisky, Red Bull foi mais dez mil Não adianta tentar só entrar com pulseira vir Se for pra contar de mil, nesse baile já foi quinze Só as melhores do lado, paniquete igual modelo No camarote do Renan, tá ligado é desse jeito Só o whisky, Red Bull liberado à vontade Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Vixe Maria, vixe Maria Vixe Maria, é hoje que nós bate a nave Tá ligado é desse jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri